Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo aqui vocês podem colocar o navegador Mi como padrão aqui do seu Redmi 9 Como vocês podem fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Pra vocês fazer esse processo é bem simples Primeiramente você acessa as suas configurações Ao selecionar as configurações você vai descer e procurar pela opção que fala de apps A chance de você clicar nela, clicando na opção de apps você vem até gerenciar apps, tá? Você vem até a segunda opçãozinha, não confunda com as outras Clicando em gerenciar apps, você vai fazer o que? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima e acessar a opção que fala de apps padrão A segunda aqui, tem mostrado os apps e apps padrão Você clicando em apps padrão, você vai procurar aqui pela opção que fala de navegador Acha a opção de navegador que tá bem aqui, você clica nela Vai estar parecendo o seu do navegador, porque temos o Chrome que é o navegador do Google E o navegador Mi que é o navegador que vem aí com o Redmi Eu vou clicar nele pra colocar o navegador Mi e vou tá saindo Agora, se você acessar um link ou entrar em algum site, vai entrar entrando não pelo Chrome E sim pelo navegador Mi que você colocou ele como padrão do seu aparelho Então é basicamente isso que eu vou tá assistindo esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui!